12 blusas elegantes que ficam lindas com calça jeans. Quer saber quais são? Então vem com a maga! A primeira blusa que fica simplesmente maravilhosa com calça jeans é a blusa acetinada. Aquele tipo de blusa que tem um tecido levemente acetinado, que lembra uma seda, pode também ser um cetim, mas é muito importante que você compre uma blusa de boa qualidade. Porque esse tipo de tecido mais acetinado pode muitas vezes conter alta quantidade de poliéster. E esse material nas roupas tende a esquentar. Ou seja, é uma blusa que fica mais confortável de você estar usando durante o inverno. Mas no verão ela deve ser evitada. Aqui eu trouxe dois looks com muitas tendências de 2024 para você se inspirar. No nosso primeiro look nós podemos ver uma blusa acetinada nesse tom teal maravilhoso. É aquele azul petróleo, sabe meninas? Belíssimo! Esse tom em particular fica bem para todas as mulheres. Todas! Independente do tom de pele, se é mais rosado, mais amarelado, mais amarronzado, todos os tons ficam bem com esse tom aqui de roupa. Então é uma blusa que com certeza você deveria investir dentro do seu guarda-roupa. Aqui ela combinou com uma calça skinny de corte um pouco mais reto. Calça skinny mais bombada desse ano. Sem dúvidas essa é a calça queridinha. Já que ela é mais ajustada, mas ela também é mais elegante. Já que ela não desce tão agarrada na perna. E é claro, um modelo um pouco mais curto. Indo em direção ali ao capre. Lembrando que essas calças mais curtas que deixam ali o tornozelo à mostra também são uma grande tendência desse ano. Ela combinou com um sapato escarpão, que é sempre uma boa pedida, num tom de creme combinando com a bolsa de oncinha, que é sem dúvidas a estampa mais querida de 2024. E nesse caso aqui tudo ornou de uma forma maravilhosa. Você vê que é um look onde está tudo combinando. Pra deixar esse look ainda mais bonito, eu colocaria um escarpão marrom nesse tom de chocolate que ela está usando ali no cabelo dela. Pra deixar o look assim, só com aquela pitadinha mais harmônica. Mas esse tom do sapato também está combinando com a bolsa e está belíssima. No segundo look, a gente vem com esse tom, esse marrom mais alaranjado. Lembrando aquele tom rust, que é um tom super bombado pra esse ano. Aquele tom de ferrugem. Ela combinou com uma calça jeans que parece ser aquele jeans mom, que é um jeans mais soltinho, mais confortável, ideal para as mulheres que, por exemplo, tem as coxas mais grossas, a panturrilha mais grossa, que querem marcar a silhueta, mas também querem conforto. Se esse é o seu caso, eu super indico esse jeans. Você vai ficar elegante, principalmente combinada com essa blusa acetinada e também vai ficar confortável. Nos pés, a escolha foi um slingback com a estampa de couro de cobra. Sem dúvidas, essa estampa também vem com tudo durante esse ano. Já vai ficando de olho. E se o seu armário é um armário mais minimalista, saiba que é uma estampa que funciona muito bem pra você também. Quando o assunto é elegância, a gente precisa citar a tradicional camisa de botões. Essa camisa dá aquele charme, traz um pouco do estilo tradicional, mas também traz a elegância. Ainda mais agora em 2024, já que em 2023 nós tivemos uma imensidão de desfiles, onde a camisa branca de botões foi muito usada. Ou seja, é uma peça que além de ser tradicional, além de nunca sair de moda, em 2024, particularmente, ela está em alta. E como que você pode usar no seu dia a dia? De formas diferentes. No nosso primeiro look, foi combinada essa blusa belíssima com um jeans mom. Novamente, um pouquinho mais curto. E dessa vez, a escolha do sapato foi um escarpão colorido. Justamente pra trazer um charme a mais pra essa composição, que é uma composição mais básica. O detalhe também é que essa blusa do primeiro look apresenta botões mais detalhados, de ouro escovado. Ou seja, traz ainda mais um elemento que vai te deixar com aquela cara de rica que você adora. O nosso segundo look já é um look um pouco casual, elegante. Ele traz esse ar um pouco mais despojado, principalmente pelo fato da camisa que está para fora da calça. Mas ele também traz aquele ar super elegante, já que nós temos uma bolsa um pouco mais polida. O uso do óculos de sol, que também agrega muito. E aquela sandália que eu sempre recomendo pra vocês. A sandália que é tira e queda, quando a gente está falando de looks elegantes. Que é a nossa sandália de tiras finas. O nosso terceiro look, nós temos a queridíssima Wide Leg. Que eu sei que vocês adoram. Uma calça jeans confortável, belíssima. E aqui a escolha foi colocar alguns elementos de couro preto. Nesse caso, o cinto e a bolsa. E é claro que você consegue dar esse ar um pouco mais borrochique, Colocando uma calça que tem uma lavagem levemente desgastada, como o caso dessa. E deixando ali os primeiros botões aqui da camisa abertos. Criando esse efeito de gola V, que vai inclusive te alongar e te emagrecer. E é claro, adicionando uma medalhinha. Quem acompanha aqui o canal sabe que esses colares com medalhinha também tem aparecido muito por aqui. Se engana quem acha que não dá pra usar blusas com estampas um pouco mais coloridas, um pouco maiores. De uma forma elegante, principalmente com jeans. Sim, é super possível. Mas é preciso se atentar aos detalhes. No nosso primeiro look, a estampa é maravilhosa. Você pode ver que nós temos ali uma variação de 4 ou 5 cores. Como o vermelho, o verde, o alaranjado, no caso um tom um pouco mais ocre, preto. E aí o que a gente faz quando a gente tá pensando em colocar uma blusa assim? Nós precisamos de um recorte um pouco mais tradicional. Então se a blusa já tem uma estampa diferentona, Que o corte dela seja aquele corte tradicional, como nesse caso de uma camisa de botões. Ela também combinou essa cor da blusa com a cor do sapato. Que nós conseguimos ver ali que é um sapato que apresenta esse tom de vermelho cereja combinando com a blusa. A calça jeans aqui precisa ser um pouco mais suave. Não pode ser aquela calça jeans que chama muita atenção. Porque senão a gente sai do estilo elegante e vai pro estilo criativo. São estilos diferentes. Não tem problema um e nem o outro. São apenas estilos diferentes, tá meninas? O nosso segundo look já tem essa pegadinha do elegante com o criativo. Já que ela investiu num sapato de bico achatado. Aquele sapato que lembra uma sapatilha de balé. Em combinação com esse jeans mais claro. E a blusa também com uma estampa um pouco mais chamativa. Detalhe, como que a gente faz pra deixar esse look um pouco mais pro elegante? Só trocar o sapato. Colocar aqui um escarpão branco, por exemplo, deixaria esse look mais pro elegante. Aqui a escolha desse tom de amarelo, verde, lima. Deixou ele com essa pitadinha criativa. Mas eu preciso lembrar vocês que o estilo elegante é a mistura do tradicional com o fashionista. Ou seja, o estilo elegante sempre vai ter essa pitadinha de moda. Outra blusa que fica super elegante com jeans, mas eu sei que várias mulheres têm dúvidas na hora de usar. É a blusa jeans ou uma jaqueta jeans. Colocar uma peça superior junto com jeans. E eu sei que isso pode dar um efeito que é estranho, mas a gente consegue sim deixar elegante. É claro, usando da maneira certa. No nosso primeiro look, como vocês podem ver, a escolha foi de uma camisa jeans. E vocês podem ver que o tecido da blusa precisa, nesse caso, ser um tecido um pouco mais fino pra que a gente tenha esse efeito. E aqui a escolha dela foi colocar uma calça skinny realmente mais justa. Porque o corpo dela lembra um corpo pera, um corpo ampulheta e a ideia aqui é realmente destacar as curvas. Deixando esse look uma mistura entre o elegante e também o estilo sensual, que eu sei que várias de vocês curtem bastante. Ela aqui investiu em um sapato, puxando ali pro tom do nude e a bolsa vermelha vem trazendo destaque. Lembrando que não é esse tom de vermelho que tá aparecendo tanto. A gente tá apostando no vermelho cereja, que é aquele vermelho um pouquinho mais vinho, um pouquinho mais bordô. Mas o vermelho como um item de destaque, um ponto de cor nos looks, é sempre uma tendência. Então, você pode copiar sem medo esse primeiro look. Se você já busca uma coisa um pouquinho mais confortável, você já pode ir pro segundo look. Tá vendo como ele é parecido com o primeiro? Mas tá vendo como ele puxa mais pro elegante? Porque aqui foi escolhida uma jaqueta jeans combinada com uma camiseta. A camiseta branca combinando com o escarpa branco. Aquela técnica sanduíche que eu sei que vocês adoram e que sempre funciona. Aqui a escolha foi novamente um jeans mom, mais confortável. E esse look aqui tá a mistura perfeita entre um elegante com o casual, com muito conforto e também muito bem alinhado. O nosso terceiro look também traz essa cara elegante, mas eu diria que já é um elegante puro. Talvez com uma pitadinha só de um borrô. Já que a gente tem um jeans um pouquinho desgastado e também temos a barra dele desfiada. A camisa aqui é um tecido jeans bem fininho e os detalhes são em um couro um pouquinho ali entre o marrom e o caramelo, deixando esse look um pouquinho mais quente. Sem dúvidas é um look elegante e também um look confortável. Lembrando que o jeans é feito de algodão, só que é um tecido um pouco mais resistente. Ou seja, ele é sim um material ideal pra você tá usando em dias mais quentes. E me conta nos comentários, qual é a blusa que você acha mais elegante? Aproveita e me ajuda colocando as palavras mágicas do dia que são Blusas elegantes com jeans. Conto com seu comentário, hein? Já comentou? Então vamos continuar com o vídeo! Outra blusa que nunca sai de moda é a blusa de listras. E agora em 2024 as listras continuam com tudo. Porque quem acompanha aqui o canal sabe que as listras estiveram muito na moda em 2023. Todos os tipos. Tanto na vertical, em pé, quanto na horizontal. Listras deitadas. E aqui eu trouxe alguns exemplos pra você se inspirar. No nosso primeiro look nós temos um look elegante despojado, já que ela combinou essa blusa belíssima de listras brancas e vermelhas com um jeans um pouco mais amplo e um pouco mais solto. Meninas, atenção! Você quer saber uma blusa de listras que é bem feita? Repare no bolso. Aqui vocês quase não vão conseguir ver, mas nessa blusa aqui com listras vermelhas existe um bolso. E repara como as listras estão alinhadas. Ou seja, você tem um bolso onde as listras seguem iguaizinhas ali à estampa da camisa. Se você escolher uma blusa assim, você já saiba que é uma blusa de boa qualidade. Uma blusa que vale a pena você comprar. Evite essas onde as listras estão descontinuadas, sabe? Porque dá uma aparência, assim, de uma blusa mais barata, que foi feita de qualquer jeito. Aqui ela combinou com uma papete, que também é hit agora em 2024. Muito confortável, muito prática para o dia a dia. E uma bolsinha de palha. Não preciso mais falar de bolsa de palha aqui no canal, né? Vocês sabem que é a bolsa desse ano. Começou a bombar desde a primavera, verão de 2023. E vai continuar sendo muito usada até o final, pelo menos, de 2024. O nosso segundo look é maravilhoso. Adorei a combinação dessa blusa de listras. E um tom que puxa para o tom do jeans com o branco, combinada com esse jeans mais wide, quase indo caminhando para uma pantalona. Bem amplo, bem confortável, ideal para as mulheres que não gostam de nada agarrado ali na perna. Se esse é o seu caso, esse é um look para você se inspirar. Além disso, essa combinação de cores, colocar a blusa com um tom, no caso aqui o tom da listra azul é muito parecido com o tom do jeans, vai fazer naturalmente você parecer mais sofisticada. Porque vocês sabem que o monocromático, o tom sobre tom, sempre passam esse ar de um look mais impecável, um look polido, aquele look pensado, que a pessoa não pegou a primeira coisa que ela viu no armário. Ela pensou no look antes de usar. Se é essa a impressão que você quer passar, esse look aqui é para você. Se você gosta do estilo elegante, mas também está com aquele pezinho ali no criativo, o terceiro look já é mais a sua cara. Já que aqui nós temos a combinação da blusa com listras finas em branco e rosa, com esse jeans um pouco mais reto e duas tendências que apareceram muito agora no verão 2024. que é esse tom de amarelo mais clarinho e também os sapatos com aquela tira plástica sobre os pés, ou seja, sapatos que não tem uma tira, que tem só aquela tira transparente. Essas duas tendências vieram com força e esse aqui é um look perfeito para o verão 2024, mas que você também pode continuar usando no inverno, principalmente o seu estilo é criativo. Se engana quem acha que a tradicional t-shirt, a nossa querida camiseta, não é elegante. Dá sim para montar um look super elegante usando uma camiseta e calça jeans. E aí é só se atentar aos detalhes. Olha só como o nosso primeiro look é básico, mas tem aquela pitadinha de moda que eu sei que vocês adoram. Nesse caso aqui, a camiseta é um pouco mais solta, um pouco mais despojada e a ideia é realmente trazer essa maciez para a parte de cima. Ela também tem uma leve transparência onde a gente consegue ver que tem uma blusinha de alça ali por dentro. Na parte de baixo, nós temos um jeans um pouquinho mais aberto e é claro que ela combinou com uma bolsa e um sapato que trazem um pouco mais de informação de moda. Já que o look é um look básico, a gente precisa pesar nos acessórios. Aqui a escolha foi uma bolsa com formato um pouco mais diferente, com um bico para cima e nos pés um escarpão verde, aquele verde chamativo, para trazer aquele elemento de moda que precisa ter quando o assunto é estilo elegante. O nosso segundo look é mais básico, é um look mais clean e super fácil de você copiar. Camiseta preta, básica, óculos de sol, cinto preto, aquele triozinho que faz qualquer mulher ficar com cara de rica, combinado com essa calça, mas puxando para o wide leg e dessa vez a bolsa vem com o traixe. Ou seja, justamente para chamar atenção para a bolsa, ela não escolheu uma bolsa preta, e sim uma bolsa branca trançada naquele formato mais orgânico. Sem dúvidas, uma das escolhas para o ano de 2024. O número 7 é, na verdade, uma combinação. Falamos de camisetas e nós podemos deixar um look com camiseta muito mais elegante quando a gente usa junto com ela um casaqueto, isso mesmo. Os casaquetos são esses casacos como esse daqui. Geralmente gola redonda, não tem muito fechamento na parte da frente, a gente costuma usar ele aberto e a ideia é trazer aquele estilo bem chanelzinha, bem creepy, aquela carinha de herdeira, cara de rica que eu sei que vocês adoram. No primeiro aqui nós temos a combinação do casaqueto, que tem o tom do branco, no caso aqui um creme, né? Com o preto junto com a camiseta preta. E ela combinou, é claro, com os outros elementos do look. Então nós temos um sapato, no caso aqui uma bota preta, uma bolsa branca, talvez um off-white, detalhes em dourado, óculos de sol, a calça bem mais wide. Todos esses elementos fazem esse look ficar com muita cara de rica, fazem esse look trazer esse charme, trazer essa sofisticação a mais. O nosso segundo look já não tem tanto contraste. Aqui a ideia foi realmente escolher uma camiseta branca, um casaqueto off-white, bolsa off-white, o sapato a gente não consegue ver muito bem, mas me parece ser um sapato bicolor com preto e off-white. Ou seja, a ideia desse segundo look é trazer algo mais suave, algo mais tranquilo. Lembrando, quando a gente coloca preto e branco no mesmo look, a gente cria contraste, deixa o look mais pesado. Quando a gente tira esse contraste, deixa tudo preto ou tudo branco, a gente consegue um look mais fácil de reproduzir. E se você tá gostando dessas 12 blusas elegantes, você precisa ser uma inscrita aqui do canal Magamoda, porque aqui nós temos vídeo falando de moda, de beleza e de tendência todo dia, sempre às 7 horas da noite. Então não perde tempo e se inscreve. E se você é inscrita, confere a sua inscrição. Então, conferiu? Então vamos continuar com o vídeo. Outra blusa super elegante e que fica belíssima com jeans são as blusas que têm manga bufante. Principalmente para as mulheres do estilo romântico, já que essas mulheres combinam muito com essa suavidade, com a delicadeza e a feminilidade da manga bufante. E existem vários modelos. No nosso primeiro look, vocês podem ver que nós temos uma blusa um pouco mais justa, lembrando ali o corte até mesmo de uma camisa, com botões na parte frontal. E aqui nós temos uma manga bufante também um pouquinho mais curtinha. Ela combinou muito bem com essa calça jeans wide leg mais escura, trouxe um contraste ideal para a beleza dela, ficou simplesmente perfeita. O nosso segundo look, você pode ver que a manga dela é uma manga bufante, porém é mais suave, mais macia, é um tecido um pouco mais molinho. Aqui também a blusa é uma blusa mais soltinha, não é tão justa no corpo. A escolha aqui foi um jeans reto e uma bolsa mais acinzentada. Eu diria que essa bolsa poderia até estar combinando mais com o cabelo dela se fosse uma bolsa um pouquinho mais dourada. Aí a gente conseguiria um look 100% perfeito. Mas esse jeito aqui também está ideal para as mulheres que gostam do estilo elegante e romântico. Agora, se você é um pouquinho mais despojada, você pode escolher o terceiro look, onde nós temos uma blusa um pouco mais curta, também com manga bufante. O jeans tem uma lavagem um pouco mais desgastada e nos pés a escolha foi um escarpão com o couro de cobra. E esse escarpão, como eu já comentei, está bombadíssimo para 2024. Outra combinação que sempre funciona para as mulheres que gostam daquele estilo elegante com a pitada do estilo tradicional é combinar uma camiseta com blazer, principalmente a combinação da mesma cor. No nosso primeiro look, a escolha foi uma camiseta branca com blazer branco. O jeans é um jeans que parece ser um mom jeans, um pouquinho mais macio, um pouquinho mais suave. A escolha do sapato e do cinto foi aquele tom de bege já indo em direção ao ocre. Combinou muito bem com o tom de pele dela e também com a escolha das joias, que é um ouro, um pouco para o ouro velho, aquele ouro um pouquinho mais alaranjado, com aquela carinha de joia antiga. O nosso segundo look já tem uma cara um pouco mais moderna. A escolha aqui foi combinar a camiseta preta com o blazer preto. Novamente nós temos a combinação, dois elementos tirando jeans todos da mesma cor. Então, bolsa preta, escarpão preto e cinto preto. Esse look aqui é aquele look de mulher poderosa. Se você gosta de passar aquela elegância de uma mulher rica, poderosíssima, chefe, que manda e desmanda, esse look aqui é pra você. A blusa queridinha da mulher que quer estar confortável em todas as situações também funciona muito bem com jeans. Nesse caso aqui estamos falando da blusa transpassada. Vocês sabem o quanto eu adoro a blusa transpassada, assim como os vestidos transpassados, já que é o tipo de blusa que vai fazer você ficar confortável, vai deixar a sua cintura mais fina, vai deixar você super feminina, super delicada, marca o decote de uma forma delicada, ou seja, você consegue deixar o decote um pouco maior ou um pouco menor de acordo com o seu gosto. Sem dúvidas é a blusa mais versátil que você poderia ter no seu guarda-roupa. Além disso, você pode usar ela mesmo que você tenha engordado um pouquinho, emagrecido um pouquinho, ou seja, é muito versátil. E aqui nós temos no primeiro look uma coisa um pouco mais rock'n'roll, já que essa blusa vem combinada com jaqueta de couro e escarpa preto, e também o detalhe aqui da calça com a barra desfiada traz essa pitada a mais de atitude. E no segundo look a ideia é trazer uma maciez, é trazer uma delicadeza, já que ela vem nesse tom de bege combinado com uma calça skinny e também com uma sandália nude, ou seja, mais suavidade, deixando esse look mais macio e com a cara do outono-inverno 2024. Outra blusa que está bombadíssima em 2024 e que eu acho muito elegante são as blusas com babados. Sem dúvidas essa blusa aqui vai ser um hit esse ano, principalmente agora no outono-inverno. E o detalhe sobre essa blusa é que ela geralmente passa um ar de mulher responsável, mulher poderosa. Eu acho que remete muito a uma coisa de advogada, de juíza, por conta desses babados, principalmente em branco. Quando vai para o colorido, já puxa uma coisa assim do borrô chique, aquela coisa hippie, mas é claro, uma hippie rica, né, porque traz essa cara assim um pouco mais sofisticada. No nosso primeiro look, esse babado em V tá maravilhoso, e a escolha aqui foi combinar com um jeans um pouco mais curto e com um escarpão azul, deixando esse look aqui bem coeso, bem harmônico, ideal para as mulheres que preferem aqueles tons mais claros, mais suaves. O nosso segundo look já traz um pouco mais de atitude. Calça wide leg, mas já indo quase ali em direção ao flare. E também temos a questão da bolsa, uma bolsa de madeira que lembra até mesmo um tronquinho. Tem o elemento da madeira, tem o elemento da palha, esse tom de verde tá simplesmente maravilhoso, em combinação com a forma como ela fez o cabelo, por exemplo, traz muito essa referência do hippie chic, traz muito essa referência do borrô. E vocês sabem que borrô é um estilo super elegante. E agora no inverno, é claro que não poderiam faltar as blusas de gola alta. Pode ser um suéter, pode ser uma segunda pele, pode até mesmo ser uma regata de gola alta, mas sem dúvidas, essas blusas de gola alta passam sim com um ar muito elegante. E nesse caso aqui, eu trouxe dois exemplos com muitas tendências para 2024. No nosso primeiro exemplo, nós temos ali o que parece ser um suéter, ou uma blusinha ali preta de gola alta, combinada com essa calça jeans flare, e é claro, com o nosso queridíssimo escarpão de oncinha, que tá vindo bombando demais dentro das tendências de 2024. Temos também essa bolsa um pouco mais orgânica, que tá cotadíssima. O nosso segundo look também traz muitas tendências, nesse caso aqui, listras. Lembrando que as listras estão super em alta, a calça jeans desfiada continua bombando, e esse sapato, num tom assim, mais puxado pro areia, sem dúvidas, é um tom hit. Principalmente se você gosta daquele estilo de money, quite luxury, aquela cara de rica herdeira. E falando em tendências para outono e inverno 2024, você já sabe quais são as 50 tendências desse outono e inverno? Não sabe? Então clica nesse vídeo que tá aparecendo aí na sua tela. Te espero lá!